Alimento diário, série, e será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 3, Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus. Autor, Miguel Mar. Título da semana 4, Minha escolha, viver no plano celestial. Sexta-feira, ler com a oração 1ª João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ninguém pode servir a dois senhores. A cada dia que avançamos em nossa leitura, cremos que o Senhor nos tem revelado a realidade da esfera celestial. No Evangelho de Mateus lemos, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, capítulo 6, versículo 24. Esse versículo fala de dois níveis ou duas esferas, onde há dois senhores. Deus abre o coração ao dizer que o cristão poderá aborrecê-lo e até mesmo desprezá-lo. Podemos dizer, Eu jamais desprezei a Deus. Mas nessa porção é dito que se nos devotamos ao mundo, ou seja, se somos servos ou amantes do mundo, desprezamos o Senhor. Se amamos o mundo, mesmo que seja só um pouco, aborrecemos o Senhor, isto é, o odiamos. Ninguém tem coragem de dizer, Eu desprezo a Deus. Mas Deus pergunta, A que você devota a sua vida? Se nossa vida é dedicada somente a sonhos, carreira e planos terrenos, o Senhor nos dirá, Então você me despreza. Ao nos abrir seu coração, o Senhor é muito prático. Não há possibilidade de devotar e amar a dois senhores. Ou vivemos para Deus e desprezamos o mundo e seus encantos, ou vivemos para o mundo e desprezamos a Deus e sua graça. No Salmo 123 está escrito, versículos 1 e 2, A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. No Oriente, os servos ficavam sempre com os olhos fixos nas mãos de seus senhores. Os senhores não precisavam falar com seus servos, mas somente gesticular com as mãos. Por quê? Os olhos dos servos estavam sempre fixos nas mãos de seus senhores. Assim, a qualquer movimento de mãos dos senhores, sem pronunciar palavra alguma, seus servos já estavam prontos a servi-los. As mãos de um senhor têm grande significado para seus servos, pois direcionam, corrigem, auxiliam, alimentam e recompensam. Por outro lado, servir a dois senhores é diferente de ter dois empregos. Uma pessoa pode ter dois empregos, um de manhã e outro de tarde. No período matutino, ela tem um patrão, ou seja, um senhor, e no trabalho vespertino tem outro patrão, outro senhor. Nesse caso, não há possibilidade de desprezar nenhum dos dois, porque ela não serve dois senhores ao mesmo tempo, e sim, cada um em um determinado horário. No aspecto espiritual, é totalmente diferente. Nas coisas de Deus, não há como conciliar os horários, como no exemplo acima. Tudo é questão de ter coração absoluto para Deus. Ao falar de coração, não há como servir a dois senhores, o senhor e as riquezas. Iremos amar um e odiar o outro. Deus diz, você é meu, mas o diabo diz, não, ele é meu. A qual dos dois pertencemos? Imaginamos que duas pessoas reivindiquem ser dono de um cachorrinho lindo e dócil. Há um teste muito antigo para descobrir quem é o dono. Uma pessoa fica de um lado e a outra fica do outro. Solta-se o cachorrinho no meio delas e pede-se que as duas o chamem. O dono dele será aquele para quem o cachorrinho se dirigir. De um lado, Deus nos chama. De outro, o diabo também está a nos chamar disfarçado de mundo ou de riquezas. Para quem iremos? Não podemos servir a dois senhores. Que nossa reação e atitude sejam ter um coração sempre voltado para o Senhor, nosso verdadeiro dono. Pergunta de hoje, como descobrir a quem pertencemos? Jesus é o nosso Senhor. Deus é o nosso Senhor. Siga o Senhor. Obrigado.